Esta é uma grande responsabilidade, a parte do envelope. Para o ano também vamos ter o prémio, sim, alguém que invente também um refar de tambores quando não há tambores. Ouve-se o coração a bater. E o prémio vai para... Bluestain! Merecem! Bom dia, boa noite a todos. Duas palavrinhas apenas. Primeiro, um agradecimento muito forte à Acredita Portugal por tudo o que aqui já foi dito e pela excelente cerimónia a que assistimos e por todos os projetos que aqui vieram, por tudo e acima de tudo pelo incentivo de puxar por este país. Penso que todos estamos de acordo que bem precisamos. Tenho que agradecer de forma muito especial ao nosso mentor que foi inexcedível para conseguirmos uma prestação dentro daquilo que nós achamos que era razoável. Agradeço também à SESP, que é a instituição de onde vimos e que nos acolheu desde o início, que sempre acreditou neste projeto, e à doutora Albuquerque, que é um grande amigo que desde há algum tempo nos tem também acreditado e acarinhado com este projeto. Finalmente, não posso deixar de agradecer, e aqui mais do que agradecer, dedicar à minha mulher e aos meus filhos que estão aqui comigo e que são uma das causas por que nós estamos aqui e porque ganhamos o prémio, até porque a minha mulher está quase a fazer anos. Um forte aplauso. Obrigada. Belo presente.